Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no dia 24, véspera de Natal, eu ganhei esse patins clássico maravilhoso dos meus familiares. Com isso, no vídeo anterior, eu fiz um vídeo aprendendo a andar de patins e ignorem a minha gatinha que passou aqui o flash aqui atrás. Mas enfim, eu fiz um vídeo pra vocês mostrando os meus primeiros passos no meu patins quad. Então, decidi trazer hoje o review mostrando ele com detalhes. Ignorem a iluminação caso ela esteja ruim, porque já está de noite, amanhã eu vou viajar, tive que antecipar esse vídeo. Então, foi meio que uma gravação de última hora. Tá tudo improvisado aqui, mas enfim. Também ignorem minhas unhas, porque não deu tempo de tirar, que como eu disse, o vídeo foi bem de última hora. Mas enfim, bora lá pro review. Bom, vamos começar pela parte de fora, a capinha do meu patins. Se a câmera der uma tremida, me desculpem mesmo. Aqui na frente, estampadérrimo patins clássico. Tem vários desenhos de patinzinhos e capacetes. Aqui algumas informações. Então, tem a marca, Bell Sports. E também o número que é do 37 ao 40. Ele é um plástico bem resistente, eu super amei. Principalmente essas estampas aqui, adorei, sério. Esse é o formatinho dele, né? Ele é bem espaçosinho. A alcinha dele, que eu vou virar ele aqui agora. Opa! Ela tá meio assim, tortinha. De tanto, segura ela com firmeza pra poder andar. Mas nada demais. E aqui, abre dessa maneira. Olha só, é super prático. Na maioria das vezes que eu vou andar com ele, eu coloco a minha meia aqui dentro, algum acessório, um rabicó, pra aproveitar bem o espaço dele. Sobre o patins, eu vou estar mostrando apenas um pé, porque tudo que tem nesse, tem no pé esquerdo também, porque esse é o direito. Não é como o meu antigo roller, que tinha apenas freio em um lado, então eu tinha que mostrar os dois lados. Não. Esse tem freio dos dois lados, e já já eu mostro com mais detalhes. Afinal, né, gente? Esse é o review do meu patins. Bom, meu patins não tem muito segredo, ele é inteiro preto, pra ajudar na iluminação, né? Inteiro preto. Na parte de abrir e fechar, é igual o meu antigo, então a regulagem é aqui, abrindo, e regula aqui nesse botãozinho. Ele é super confortável, olha só. Muito confortável. O meu outro roller, eu tinha que usar aquelas meionas longas, porque ele me machucava, e sinceramente machucava mesmo, então não era frescura, não. Olha só, desse lado. E aqui tem o botãozinho escrito PUSH. Pra regular, porque como eu disse pra vocês, ele é do 37 ao 40. As rodinhas dele são transparentes, mas estão meio sujinhas no momento, porque eu já andei bastante com ele. E eu posso dizer que são rodinhas boas, porque olha só, elas são bem rápidas. Na parte de baixo ele é assim, e o freio dele é assim, tá com a pontinha agaçadinha, ele é meio que uma borracha, ele é uma borracha na verdade. O material dele todo, é meio que um plástico bem resistente mesmo, nem sei se é plástico mesmo que fala. E aqui é uma borrachinha, olha só, é muito bom. Freia muito bem, dá pra regular com o parafusinho. Gente, ignorem mesmo, porque as rodinhas estão realmente bem sujinhas. Enfim, ele é assim. Mas, bom meus amores, foi esse o review, espero muito que vocês estejam gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, curta a nossa fanpage, que é arroba a Natália oficial, com dois L's. E é isso, um big beijo meu, e da Larinha que tá mocadinha lá no cantinho. E tchau, tchau. Tchau.